De qualquer forma parceiro, o que será representado com certeza será o rap mineiro Vai escolher um lado agora, mas o único lado que você vai ter opção é o lado de fora Então se liga meu irmão, esta batida é muito louca, Fabrício representa, não tô à toa e tudo bem Represento mandando um salve pros irmãos que são do bem, é desse jeito a gente vai além É desse jeito que tem que constar, a vinição se liga, a gente vai representar é desse jeito Representando eu sou sujeito, não precisa bater palma pra aqui eu não sou suspeito E os homens que alombrar não vai, a cultura que vai e satisfaz, porque ninguém vai alombrar mais É desse jeito, aqui Fabrício vai pregando a paz Muita gente quis alombrar, mas é muito bom ver a galera se conscientizar E mostrar que aqui a gente depende, e mostrando que o talento surpreende E Douglasinho é sua vez, sujeito, vamos lá pegar o microfone e não faça feio Faz barulho aí, faz barulho aí que eu quero ouvir Aí, se liga só então Pra começar bem desde o início, não faça feio Claro, o meu nome não é Fabrício, pois se fosse, eu ia fazer Então parceiro, se liga, isso é proceder Esse cara só dá o papo torto, ele fala que ele é sujeito, você é sujeito morto Então agora cê já era, porque o cara vai te mandando pra outra atmosfera Se liga moleque, com o cara manda bem o cara Vai fazendo uma parada em cima a mais de cem, a mais de cem quilômetros por hora Então parceiro, se liga que esse cara aqui, ele só te decora Então parceiro, eu mando assim no pó, não adianta fazer cara de retardado Que eu não vou ter dó, eu não vou ter dó de você Então parceiro, meu rap vai prevalecer Parceiro, esse cara que tá no breu, cê representa a sua comunidade Mas quem representa o rap aqui sou eu Então vai escutando, porque o cara vai só esculachando Parceiro, cê olha no meu olho, mas eu vou fazendo isso daqui Sem a dança do pipolho, porque o cara representa o rap que é nacional Então parceiro, pra esse cara eu não pago o pau Parceiro lá no Rio tem que ter competência, tem que mostrar a verdadeira essência Do hip hop bom, daquele que nunca sai do dom Então parceiro, agora vai tá bom O bate aqui na hora, então parceiro, se liga que o cara não implora Parceiro, eu faço aqui com competência, eu vou mostrando o que não é só aparência Eu vou mandando rap intenso, cês tão pulando, por favor, faz um minuto de silêncio Por esse cara pela uma penada, porque o cara vai mandando um rap aqui que tem pegada Parceiro, eu mando papo reto, como o seu boné E cê com essa cara de mané, não adianta balançar ela Porque o cara vai te mandar esculachado pra podela Parceiro, eu vou mandando aqui no arregaço E se boiar, eu vou mandar só os seus pedaços Aplausos Aplausos O seu nome não é Fabrício, é verdade É porque sua mãe não teve criatividade É desse jeito, você não vai pra mandar última série, irmão Vou te mandar pra outra dimensão É desse jeito que eu vou mandar Você tem consciência, mas tem que ter inteligência, rapá E eu te digo, eu faço muito bem Inteligência é uma coisa que você não tem E nem se você tivesse, agora eu vou mandar Você teria inteligência pra rimar Você pode até pensar, mas eu te digo Você tem competência, mas falta em você raciocínio É desse jeito que eu mando O Fabrício não te usando Represento aqui, não passo pano Você falou que eu vou voltar pra favela Você não vou voltar pra sua, você vai perder o rumo dela É desse jeito que eu vou mandar Fabrício FBC tá pronto pra representar E não adianta baixar a cabeça Porque é o socorro, porque vai ficar sete palmas Eu mando a deixa Você vai pro cemitério da paz Porque hoje você tentou, tentou, mas não foi capaz Eu amo a cabeça Eu amo a cabeça Eu amo a cabeça Eu amo a cabeça Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Relaxa, relaxa, relaxa Caga o passou, caga o passou Voto do primeiro juiz Terceiro round pros caras Cada coração com sua vaidade é claro Fabrício agora vem mostrando bem, improvisado E você vem, vem chegando, é muito bem Representando, graças a Deus, eu sou do bem E você pode dizer que eu sou morto, eu olho pra cruz E revivido em Jesus É desse jeito que eu mando, a luz me conduz E desse jeito o rap nós te desfruta Nós te desfruta e tá ligado que a palavra agora vai ser dita Eu posso até errar a métrica, mas a perfeita ideia Vai mostrando e aqui a plateia vai somando E vendo que os manos chegam e representam parceiro 100% rap mineiro E quem tá ligado que duelou aqui, se liga Que hoje vai ganhar quem ganhar no Paroímpa Vai ganhar quem ganhou no Paroímpa Eu vou mandar o rap aqui de 0 a 100 Você perdeu no Paroímpa e perde na rima também Você vai perder agora irmão Se liga que eu vou fazendo aqui A celebração Parceiro eu mando bem na praça Se eu for no cemitério vai ser pra levar sua cacaça Só pra levar os seus pedaços Moleque, por que o cara vai fazendo isso Sem beque Parceiro, esse cara com papo torto A marcha o funebre prossegue Mas só que com seu corpo Vai prosseguir com o seu corpo de otário Se liga, parceiro que eu mando pro funerário Parceiro, eu vou mandando aqui bem Você tá ligado que eu mando além Porque aqui eu sou artista Você não é do bem Parceiro, seu corpo é do legista Pode crer, pode crer E os caras tão querendo me derrubar aqui também Passa o horror Aê Voto do primeiro jurado 1 a 0 do Gajim Barulho pro FBC Esse é o terceiro Não tem mais Barulho pro Douglas Zim Terceiro jurado Douglas Zim tá na final